Quando falamos dos destaques da quarta temporada de Acampamento Jurássico, é impossível não pensar no casal que foi desenvolvido, entre aspas, né? Desenvolvido mais ou menos, foi mais pra um puf, olha lá, ali se gostam. Nesse vídeo vamos analisar por completo o relacionamento do Kenji com a Brooklyn e por que foi uma escolha ruim trazer o casal pra série. E olha, podia ser uma coisa boa, mas foi muito mal executada. Maravilhosa? Vamos lá, se embora. Chega aí, sejam todos bem-vindos ao canal Max One Play. Aqui é o Max, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever e ativar as notificações pra continuar acompanhando os vídeos sobre como a quarta temporada acabou sendo a pior e claro, já ir teorizando aí as possíveis aventuras dos nossos amados campistas na quinta temporada. E comenta aí a sua opinião, sempre vou ler os comentários de vocês, por isso a sua presença nos vídeos é extremamente importante. Quem sabe uma teoria legal sua pode acabar virando um vídeo no futuro. Maravilhosa? Bom, desde a primeira temporada eu sempre comentei aqui, a série não precisa de casais pra ser boa, né? Foi boa a primeira temporada, a segunda também, a terceira também. Tivemos três temporadas sem sombra de romance e deu muito certo até o momento. Então a adição de um romance seria um grande passo. Mostra que os campistas estão crescendo e já são adolescentes, então é normal sentirem coisas aí pelos amigos mais próximos. E não é novidade pra ninguém, quando uma série adolescente tem romance, é muito bem vista pelo público geral ou mesmo pelos fãs mais próximos. Mas é o seguinte, o romance é algo construído e não de repente, sacaram? O grande erro do roteiro dessa quarta temporada foi fazer parecer que já existia algo entre eles desde o início ou há um certo tempo e só agora desabrochou. E não foi assim, eles simplesmente escolheram ali dois personagens e falaram assim, vão ser eles e pronto, doa quem doer. Se olharmos desde o início e após a revelação de que teria um casal na quarta temporada, foi revelado um pouco antes, pra quem não sabe, né? Foi comentado bastante e também revelado por algumas páginas oficiais de que haveria um romancezinho ali na quarta temporada. Eu chutaria, como eu acredito que a maioria chutou, né? Darius e Brooklyn. Ou, no mais tardar, digamos assim, o Kenji com a Yasmina. Porque eles tiveram alguns momentos ali mais especificamente na segunda temporada e na terceira de leve, né? E tal, mas tiveram. Porque o que conta aí são as pitadas de olhares e momentos desses personagens juntos, né? A gente imagina que iriam tender pra esse lado mais cedo ou mais tarde. Mas, pô, Max, se fosse Darius e Brooklyn, seria melhor pra série? Como eu já disse num vídeo anterior, eu não sei. Podia ser melhor e mais aceito pela maioria, com certeza. Ou podia ser ainda pior e feito a temporada ser considerada talvez até ofensiva do jeito que as coisas estão hoje, já que, ao que parece, né? O que a gente vê aí é que o Darius é a única criança do grupo, o resto já é tudo adolescente. Não sei dizer o que seria, porque agora já foi, né? Sinceramente, temos que torcer pra não ter tantos momentos desnecessários na quinta temporada. Eu prefiro menos episódios e mais história principal do que vários episódios e momentos ali de tentativa de dar mais emoção, como foi nessa temporada. Agora vamos responder a pergunta, né? Por que que todo esse relacionamento dos dois foi mal recebido pelos fãs mais fortes da série? Os fãs mais fortes receberam mal? Porque, como eu disse, não foi construído desde o início. Tipo, se no fim da primeira temporada o Kenji e a Brooklyn já começassem ali a dar sinais, seria muito mais fácil de aceitar. Aí na segunda temporada mais um pouco, e na terceira de novo, e na quarta finalmente ficariam juntos. uma coisa construída, a gente já está esperando isso já há umas temporadas, até chegar no ponto principal, chegar num ponto mais onde eles realmente iriam se firmar como um casal mesmo. Mas o único momento que o Kenji aparentou gostar dela, além dessa quarta temporada, claro, foi finalizando ali a terceira, onde o Kenji foi um babaca com o Darius, né? A gente lembra desse momento, ficou confuso o porquê. Mas, olhando um pouco mais com calma agora a quarta temporada, cara, se você analisar os momentos, você vai saber. A Brooklyn não gosta dele, velho. Se a intenção era fazer a gente sentir emoção ao ver os dois juntos, o Kenji dizendo que gosta dela e ela dizendo que também, do nada, ficou muito esquisito. Inclusive, a Brooklyn tem uma conversa com a Yasmina sobre o assunto, e nada fica claro, dando a entender que a própria Brooklyn nem sabe o que está acontecendo. Em termo geral, foi um grande erro. A emoção que um casal deve passar na cela deve nos fazer torcer para eles ficarem juntos no fim. Mas a grande maioria dos fãs não gostaram do casal. A produção pode ter tentado matar dois coelhos com uma cajadada só e acabou o levando pela culatra. Então eu respeito se você gostou do romance dos dois, tá? Não tenho nada contra, mas eu gosto de analisar os fatos e a personalidade de cada personagem. E, confesso, a Brooklyn não gosta do Kenji. Pelo que foi mostrado, ela não gosta. Do nada, surgiu. O Kenji aparentou durante a temporada inteira que estava ali a fim da Brooklyn. Mas enfim, eu procuro ser o mais sincero possível no vídeo, porque assim a gente passa uma realidade maior do que foi esse tema nessa quarta temporada. A quarta temporada não foi horrorosa por causa disso, mas com certeza esse foi um dos pontos mais negativos. E não pelo fato de terem escolhido os personagens errados, tá? Escolheram personagens que não tinham química nenhuma, mas não foi o problema terem escolhido eles. E sim o jeito que executaram o relacionamento dos dois. A construção foi muito forçada. Mas eu quero muito saber a sua opinião. Comenta aí, seja sincero sobre isso. Teremos mais vídeos analisando, teorizando para a próxima temporada. Eu adoro fazer vídeos sobre a série A Campanha do Jurássico, vocês sabem disso, maravilhosa? Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever e ativar as notificações para você não perder nenhum dos próximos vídeos que for saindo aqui até o lançamento da quinta. Vai ter muito vídeo legal e tudo mais. Obrigado a todos pela audiência. A gente se vê logo mais. Valeu, valeu. Já pensou em criar os seus próprios jogos daí mesmo da sua casa? Aprender a lançá-los na Steam ou na Play Store e gerar dinheiro com eles? Pensando nisso, a equipe Noniclass em parceria com o canal MaxOnePlay separou dois presentes 100% gratuitos para você criar os seus primeiros jogos daí mesmo da sua casa. Acesse www.noniclasspresentes.com.br Baixe agora e torne-se um criador de jogos. Acessa lá. E aí E aí E aí E aí E aí E aí